Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Porque eu te amo demais mulher Puxa meu Badeira Eu tô contando as horas, não dá pra esconder Bate uma vontade muito louca de te ver Chega o fim de semana, vou pra vaquejada Vira a rainha mais bonita da cavalgada Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Puxa meu Sampaneiro, isso é estilo de vaqueiro, papá É diferente, é diferente, é de luxo Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser Porque eu te amo demais mulher Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser Porque eu te amo demais mulher Eu tô contando as horas, não dá pra esconder Bate uma vontade muito louca de te ver Chega o fim de semana, vou pra vaquejada Vira mais bonita a rainha da cavalgada Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha É paixão demais, vaqueiro, prepara o peito e vem Isso é estilo de vaqueiro, estilo de vaqueiro Oh, paixão Tchê, 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 vaqueirama Isso é estilo de vaqueiro Escuta meu amigo, o que eu vou te falar? Nada de querer casar, minha vida era tranquila, mas virou um tormento Depois do meu casamento, a mulher quis me proibir Até de ser vaqueiro não deixou Queria vender meu cavalo, caminhão e paredão, só que não A mulher mandou, escolheu ela ou a vaquejada, malvada Confesso, sinto falta dela, mas isso não vale nada, malvada Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Vem Marcos Pressão, vem Aeroproduções, fechou papai Escuta meu amigo, o que eu vou te falar? Nada de querer casar, minha vida era tranquila, mas virou um tormento Depois do meu casamento, a mulher quis me proibir Até de ser vaqueiro não deixou Queria vender meu cavalo, caminhão e paredão, só que não A mulher mandou, escolheu ela ou a vaquejada, malvada Confesso, sinto falta dela, mas isso não vale nada, malvada Estourou papai! Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Oi, 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 oi Isso é estilo de vaqueiro Apaixonado por vaquejada É composição do meu parceiro, tô de entrada Chega sexta-feira, já convido a mulher a dia A galera tá ligada que a farra é pesada Hoje chega sexta-feira, já convido a mulher a dia A galera tá ligada que a farra é pesada É só sossego, tem mulher o dia inteiro E hoje eu vou gastar dinheiro, vou botar é pra lascar Nasci pra ser vaqueiro, essa é a minha sina Agarra a mulher bonita e botar gado na pista Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça E chega sexta-feira, já convida a mulherada E a galera tá ligada que a farra é pesada E chega sexta-feira, já convida a mulherada E a galera tá ligada que a farra é pesada É só sossego, tem mulher o dia inteiro E hoje eu vou gastar dinheiro, eu vou botar, é pra lascar Nasci pra ser vaqueiro, essa é a minha sina Agarra a mulher bonita e botar gado na pista Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Isso é estilo de vaqueiro, estilo de vaqueiro É composição do meu parceiro Tony Andrade Isso é estilo de vaqueiro Chama na bota meu raqueiro Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Oh, oi, paixão Cê é estilo de vaqueiro, papai É diferente Tem vaqueiro aí, tem, 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 tem Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Oh, pressão! E o moído começa, é na quinta-feira Sou pinhão de vaquejada, herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser na cachaçada Garçom, desce mais cerveja, eu vou curtir com a mulherada Lá na vaquejada, é só condição Meu camarão tá parado, rebocando o paredão As minas enlouquecem pra dançar no paredão Mostrando a calcinha e descendo até o chão Oh, hoi! Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo E o moindo começa, é na quinta-feira Supinhão de vaquejada, herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser na cachaçada Garçom, desce mais cerveja, eu vou curtir com a mulherada Lá na vaquejada, é só curtição Meu camarão tá parado, rebocando o paredão As minas enlouquecem pra dançar no paredão Mostrando a calcinha e descendo até o chão Eu sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo Eu sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque-jeiro, e desce o uísque-jeiro Olha a pegada do vaqueiro, olha o swing, vai, vai Isso é estilo de vaqueiro, papai Bora meu vaqueiro, junto irmãozão, produções, tamo junto e colar É show, papai Ô senhores vaqueiros do meu Brasil Isso é estilo de vaqueiro, falando de amor Sentado na praça, tocando meu violão Lembrando de tudo, da nossa paixão Como eu fui tão ignorante E você intolerante Não pensou em nós, acreditei que o nosso amor era infinito Hoje eu estou tão só, sentado nessa praça, tocando meu violão Vem me buscar, não tenho cara de bater na sua porta E pede pra ficar, tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Pense nele, se não pensar em mim Acreditei que o nosso amor era infinito Acreditei que o nosso amor era infinito Acreditei que o nosso amor era infinito Pense nele, se não pensar em mim Au, au, au O meu cachorro late E eu aqui chorando, chorando, sofrendo As prantos com saudades de você Au au, o meu cachorro late, ai ai E eu aqui chorando, chorando, sofrendo As prantos com saudades de você Ô paixão, é amor demais, é amor demais no peito do vaqueiro Isso é estilo de vaqueiro Isso é meu estilo de vaqueiro Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer